Como é triste viver tão sozinho Chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim E mim te levou e sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer O que será que eu fiz nesse mundo Que até mesmo a morte não quis vir me ver Já morei em outras terras distantes Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague a sangrada Que tanto maltrato meu pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer Até mesmo pedi pra morrer Procurando pra morrer Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague a sangrada Que tanto maltrato meu pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que sente Coração feliz chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te levou e sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Ae, coxa bonita!